Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje vamos falar de alguns detalhes e curiosidades, segredinhos, revelações Que a gente viu na gameplay da DLC de The Ring Tivemos algumas coisas mostrando aí o início do game, tá? Algumas coisas legais, outras coisas que... Uma coisa aqui em específico, que revelou um pouquinho sobre uma coisa da história, tá? Então, eu vou marcar aqui no vídeo, tá? Se vocês acharem que é muito spoiler Assim, não é nada absurdo na minha opinião, mas pode ir ali atrapalhar, então tá marcadinho Então, inicialmente, vamos começar aí falando do mundo aberto do game, né? E assim, a gente teve gameplay no mundo aberto Tivemos gameplay mostrando o primeiro boss do jogo, que é aquele leão dançante Isso daí a gente já viu, né? Em cutscenes e tal E tivemos também a exploração de uma dungeon com um boss, tá? A gente vai comentar dessa dungeon também aí, beleza? Então, vamos lá, começando ali com o mundo aberto Né? Nós tivemos ali ele chegando no Gravesite Plain Que é a área inicial do game E esta área aqui, a gente consegue vislumbrar os cenários Vislumbrar a Tervor e ali, né? Tem uns pássaros um pouquinho à esquerda que ele enfrenta Que são uns pássaros que ficam em cima de uns locais Uma espécie de construções com uns túmulos Ele está utilizando algumas armíteas aqui Uma delas é a Milete, eu já fiz um vídeo sobre todas as armíteas que foram mostradas até agora Nesta gameplay aí da Red Bull, beleza? E o que a gente encontra aqui também Que eu estava um tanto curioso São aqueles bichinhos bonitinhos que ficam dando um joinha Que nos previos falaram que se você atacasse ele, uma coisa acontecia, né? Porque eles são, tecnicamente, criaturas passivas E, né? Eles são bem bonitinhos Mas, bem, se você atacar essas criaturinhas Eles vão ficar com a cara vermelha e vão começar a te bater E os outros ao redor também É, é um bicho agressivo, porém, muito fofo, né? E eles podem te atacar, né? Mas eles são, em geral, bichinhos extremamente passivos, né? Deixa eles quietinhos que eu acho que eles não vão mexer com você Aqui nós encontramos uma ruína nessa gameplay, né? Onde há uma pequena exploração É, literalmente, uma partinha explorável, assim Só que bem pequena Lembra, mais ou menos, aquela escola que a gente tem ali de Célia? Só que a escola de Célia é ainda maior É, literalmente, uma ruína São algumas construçõezinhas Só que se você conseguir subir essa construção, né? Direito Lá em cima dela, né? Tem um trickzinho, você vai pulando e tal Você encontra um baú com talismã, tá? Eles já revelaram que tipo de talismã é esse daqui Mas se chama, aí, Lâmina da Misericórdia Que é um talismã que provavelmente é relacionado a ataque Bem, seguindo mais em frente Tem aquele bichão de fogo grandão, né? Que ele bate com o pé no chão E você tem que pular no momento correto com o cavalo Deve ser um bicho que é bem mais fácil de lutar com o cavalo Ou talvez até essencial com o cavalo Porque você vê que você precisa duplo-duplo Pra poder conseguir escapar dos ataques de fogo E deve ter alguma forma de derrotar esse monstro Eu não sei o que ele dropa Porque a pessoa que tava jogando foi lá Deu uma vislumbrada E vazou Aqui a gente encontra também uma área com uma fogueira Um local de graça Com ali a cruz de Míquila Que você pode interagir com essa cruz e ler Ela tem alguma coisa pra falar ali Mas eles não poderiam ler ali agora Que aí seria algum spoiler Então isso não foi mostrado Mas do lado dessas cruzes Existem ali os fragmentos da Tervor Conhecido como Scadotree Blessing São fragmentos encontrados através dos reinos das sombras E que aumentam ali a sua bênção da árvore Que tá ali pra vocês Eles aumentam, tá? Tem a habilidade de aumentar o dano que você causa E negar o dano também Então aumenta seu ataque e aumenta sua defesa, tá? Mas isso só funciona dentro do reino das sombras Basicamente, galera Esse aqui é o upgrade do jogo, tá? É o upgrade de Elder Ring Dentro da DLC Onde foi feito pra dar uma nivelada Se você tiver level muito alto Provavelmente não vai funcionar tanto Porque você... Assim, eu acho que vai funcionar Se você for level 150 e 200 Você ainda vai ter uma vantagem Mas esses fragmentos vão te dar uma vantagem maior ainda Dentro da DLC Se deixando mais forte do que você já é Isso serve pra equilibrar um pouco Porque isso dá liberdade Deles conseguirem colocar os inimigos mais fortes Pra pessoas que estão level muito alto Mas ainda obrigar elas a explorar E evoluir o personagem Eu não sei como é que tá a escala de dano Enfim, né? Se os inimigos estão adaptados, por exemplo Pra causar mais ou menos dano Com base em quantos fragmentos desse você tem Ou quantos você upou, por exemplo Mas, no geral, ele aumenta seu dano E eu tinha visto já falarem Que era em média de 5% A cada vez que você evolui Ali o seu personagem, tá? Em sequência, ele vai pra uma ponte, né? Que você consegue ver que tem uns castelos no fundo E aqui é algo que tá devastado Ali pelo combate que houve nesta área Tem um inimigo atirando ao longe Bem clássico, acontece, né? Atirando uma espécie de palestra gigante Ali quando você chega na ponte E aqui existe uma espécie de acampamento Com vários inimigos Soldadinhos de Mesmer E várias pessoas perfuradinhas Por uma lança de Mesmer ali também Dando um clima bem bizarro Pra esta área Aqui ele utiliza novamente a Milady E temos uns cavaleiros bem fortes Inclusive um cavaleiro que Nos indica que nós temos um escudo E uma arma nova Isso porque esse cavaleiro Ele usa uma espécie de uma porta Ou metade de uma porta aí Que é bem legal esse escudo E me lembra o escudo que a gente tem No Dark Souls 3 Que veio numa DLC também, né? Que eram aquelas duas portas de madeira Porque aqui é uma porta meio que de pedra E pra complementar ele tem um marretão Que parece ser feito desse mesmo material Dessa porta E essa marreta Ele tem o mesmo ataque Do martelo do Radagon Sim, ele cria aqueles negócios no chão ali Bem legal mesmo Esse martelo Então é um inimigo que causa muito dano Quando pega aquilo ali no cara E machuca E uma novidade aqui também É que nós temos Cachorrinhos de magma Fogo, sei lá Inclusive O pessoal do chat estava comentando Que o fogo que aparece aqui Nesses inimigos Inclusive na arma Que a gente embainha de fogo Mais pra frente É um fogo mais escuro Tá? E isso me leva a crer Que nós temos O fogo do Mesmer aqui A gente sabe que no Elder Ring Existem vários tipos de fogo, né? Tem o fogo ali O fogo escuro Que é o fogo dos matadores de deuses Temos o A chama frenesi Que é um fogo Só que é um fogo amarelado Temos o fogo normal O magma Que também é um fogo Um pouco mais aralangérico E aqui a gente tem O fogo mais avermelhado Né? E esse fogo Tudo indica Que ele é o fogo Relacionado ao próprio Mesmer Inclusive O cara aqui Toma um combo Que ele falece Rapidamente aqui Cara Então Assim os inimigos Mais simples Tem o potencial Pra dar um grande dano Foi engraçado Que inclusive O cara que estava jogando Perguntou Era pra eu morrer aqui mesmo? Tipo Era scriptado Ele falou Não Morreu mesmo Tá? Porque o inimigo Deu um dano muito alto Ele até estranhou Né? E um pouquinho mais a frente A gente consegue ver Ele utilizar essa espada Né? Que é a espada Dos cavaleiros Que ela tem um alcance Bem grande Uma espada entrelaçada Nova dessa DLC E Essa espada aí Que eu falei Que ela tem A chama mais escura Né? Sendo possivelmente Uma chama Relacionada ao Mesmer E a gente encontra Também aqueles bichos Que parecem Uns demi-humanos Só que eles são Maiores Né? Lutando com os próprios Cavaleiros ali E ali ele se intromete Meio que na luta Pra lutar com esses bichos Aí Né? E até que a espada de fogo Causa um bom dano Neles Né? É uma boa opção Mas basicamente é isso Né? Isso aqui termina Com ele Indo Pra uma dungeon Que é aquela dungeon Que é tipo uma forja Que já tinham sido comentado Em outros vídeos Ela apareceu até Uma print screen Né? Mas esse aqui é a gameplay Do mundo aberto Que foi revelada pra gente Da DLC The Ordering E por último Nós temos aqui Uma dungeon Dentro da DLC Que é conhecida Acho que como Prisão congelada Alguma coisa assim Ela já tinha sido aparecido Né? Em alguns vídeos Aí Né? Que ela mostrava Os potes pendurados A gente tem vários potes Pendurados aqui Né? Aqui os streamers Ficaram bem livres Pra testar as armas E tal Então muitos utilizaram Jogaram de um jeito Bem diferente Né? E aqui tem Alguns inimigos Tem uns inimigos Que são os inimigos Meio de sombra E tem uns inimigos Que são uma gosma Meio bizonha Aí né? Tem um visual Bem louco Bem creepy Memo Né? E enfim Essa dungeon Aqui né? Ela possui Esses inimigos Ratos E é uma dungeon Relativamente grande Inclusive Algumas pessoas Ficaram em dúvida Isso aqui Era uma legacy dungeon Que é uma daquelas dungeon Principal Ou uma dungeon comum É uma dungeon comum Tá? Por que que é uma dungeon comum? Porque a gente consegue perceber Que ela não tem bonfire Só na entrada Né? E isso é uma característica Das dungeons Né? Por mais que elas sejam grandes No máximo que você tem Lá no final É uma estátua de marica E aí quando você morre Pro boss Você não precisa voltar A dungeon toda E aqui tem Exatamente Essa mesma característica Né? Que é você ter uma estátua de marica Só lá no boss E você tem que voltar A dungeon toda O boss dessa área Inclusive Né? É aquele inimigo Que apareceu a imagem Pra gente Né? Que é o Cursor Blade Labrith Né? Como se fosse a lâmina Amaldiçoada Do labirinto Né? Algo assim Que é aquela criatura do Crisol E ele utiliza dois chakram Cara Bem curioso Bem difícil Esse boss aí Pelo que a gente pode perceber Tá? Talvez seja o level Que eles estejam aqui Mas enfim Esse boss ele tem um negócio Que ele lembra a pecadora perdida Do Dark Souls 2 Ele solta tipo uma fumaça escura E ele some Desaparece Né? E as vezes ele desaparece No nível de você não conseguir Dar locon nele Então você não consegue Travar a mira Igual a Priscila mesmo E ele chega em você Dando um escombo Muito forte E Mano Derrotava Derretia os cara Aqui muito rápido Tá? A galera foi testando Diversos tipos de artimanhas Builds Mas muitos morriam Muito rápido Pra ele Tá? Muito legal Essa luta O visual desse boss É muito louco Parece que a estratégia É você utilizar Uma lanterna Ou aquela lanterninha Que fica ali Ou uma tocha na mão Que você vai conseguir Marcar ele E talvez ele vai ficar Menos tempo ali Na escuridão Que pode ser bem útil E outra coisa É que o summon O summon aqui O ajudou muito Teve pessoas Que utilizaram summons E basicamente O bicho ficava Só no summon E você conseguia Detectar onde está Porque o summon Ele via o bicho Por incrível que pareça Quando o bicho estava invisível O summon ficava Olhando pra ele Atacando Então você sabia Mesmo atacando no vazio Como derrotar O bicho Isso é bem legal Curioso Mas bem legal O visual desse bicho Ele parece que dá um bom trabalho Pelo menos nessa parte Que deu muito trabalho E a gente está falando De streamers Extremamente competentes E habilidosos Porque tem uma galera Muito boa De souls E ainda assim Foi o suficiente Para eles passarem Um pouco de mal Eles puderam testar Essa dungeon várias vezes Utilizando várias builds Diferentes Várias formas Inclusive o escudo Com perfuração Que tem aquele escudo novo Foi bem legal Nesse chefe E funcionou muito bem Bem Antes de mais nada Deixa eu falar Umas revelações Aqui para vocês E isso aqui Pode ser um pouquinho De spoiler leve Por que? É um mistério Que foi Meio que mostrado De Alderling Que a gente não sabia Por que? Está vendo essas criaturas Que são essas criaturas Gosmentas Pode colocar No minuto 46 Nesse vídeo Que mostra bem Essas criaturas Gosmentas Elas são O conteúdo Que está dentro Do pote Então a gente tem Esses bichos saindo Dentro do pote Quebrando o pote Saindo E eu achei isso Muito legal Porque foi assim A gente sabia Que o pote Era um feito Disso De pedaços De guerreiros De outras pessoas E tal Que ficavam ali E eram juntos Do pote Mas aqui a gente vai ter Uma revelação a mais Da história O por que Que tem essa prisão Desses potes Por que existe isso aqui E por que Esses potes São criados E a gente sabe Que existem coisas Dentro deles Que podem sair Dentro deles Coisa que no jogo Base não acontecia Então assim que é Dentro do Alexander O Alexander Ele era especial Porque ele tinha Um pedaço De um deus Dentro dele Eu só não lembro Se era do Radan Do Radagon Mas ele tinha Um pedaço ali E ele era bem forte Por causa disso Mas essas criaturas São feitas de pessoas Mesmo ali E eles viram Esse montoado De massa Bizarro Eu achei muito legal Isso aqui Mas eu to aqui Como spoiler Porque eu falei Não é um negócio Muito absurdo Mas é uma surpresinha Legal talvez Para alguns Se você liga Um pouco para isso Provavelmente você não Está ouvindo isso aqui Que eu estou falando E bem Saindo da zona Do pequena revelação O spoiler do game Nós tivemos isso daí É um bom vislumbre Já do que a gente Pode ter para a DLC Eu acho que já está ótimo Já chega Já mostrou muito Eu só quero esperar Essa DLC maravilhosa E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau 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 Tchau